Olá família do rock e da música, eu sou o Luê Rosto das Lendas do Rock e hoje venho falar de uma fantástica banda, Matrix Mirage, Tennis, Estados Unidos da América, ouviu falar, sabe quem são? Que música tocam? E já agora, não perca e se inscreva neste canal, deixe o seu comentário e ative o sininho para ficar a saber tudo sobre músicos e bandas, fantásticas! Matrix Mirage foi formado pelos primos Jeremy e London Spurgen em 1985 como uma saída para sua música original. Jeremy com 14 anos e London com 18 começou a escrever canções originais apresentando Jeremy no teclado e London na guitarra elétrica. Agora, 30 anos depois, London e Jeremy tiveram muitas oportunidades de tocar em diferentes bandas e diferentes géneros, mas ainda amam a música eletrónica e continuam trabalhando em novos materiais. Jeremy também é criador de revista Mobile Musican, com resenha de produtos e entrevistas com artistas inspiradores. Vamos ouvir uma live de improvisação que os Matrix Mirage gravou para as lendas do rock. Um exclusivo para você que nos está a acompanhar, amigo. Através do nosso canal de YouTube e das nossas redes sociais, vai dando já o seu like, pois é muito importante divulgar uma magnífica música e artistas extraordinários. E antes, eu me despeço por hoje. Eu sou o Luís Rojo das lendas do rock. Muito obrigado pelo vosso carinho, muito obrigado pela vossa audiência. Abraços e até ao próximo programa, senhores e senhoras, Matrix Mirage. Matrix Mirage was formed by cousins Jeremy and Lon Spurgeon back in 1985, as an outlet for their original music. Jeremy age 14 and Lon 18 began writing original songs, featuring Jeremy on the keyboard and Lon on the electric guitar. Now, 30 years later, Lon and Jeremy have had many opportunities to play in different bands and different genres, but they still love electronic music and continue to work on new material. Jeremy is also the creator of Mobile Musician magazine, featuring product reviews and interviews with inspiring artists. Visit. at the internet.com.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.